O nó que usamos para unir o multifilamento ao líder de flor carbono é o SF. Vamos fazê-lo agora para você aprender passo a passo. Primeira coisa, você dobra aqui a ponta do multifilamento para poder segurar aqui no dedinho. E aí enrola aqui, por cima da ponta. Uma, duas, três, umas quatro vezes, no mesmo sentido que você manivelaria a carretilha para frente. Certo? Aqui, para frente. Aí você recolhe esses dois dedos que não vai usar e vem direto para o indicador. E vai passar aqui para ele agora no sentido contrário. Voltando, no sentido que você não recolheria a carretilha para trás. Para trás. Certo? Aqui, fiz três voltas aqui para trás. E aí você abre bem a mão aqui, formando uma chave e passa de novo aqui também para trás. Para trás, ó. Para trás aqui no meu polegal. Para trás. Essa é a linha que vem da carretilha, tá? Tá aqui, eu estou fazendo no carretel de linha, que é só para você aprender. Então você faz um triângulo aqui, segura. E vem com o líder de flor carbono. Então você vai segurar aqui o líder de flor carbono, deixar alguns centímetros. E vem aqui, ó. Essa linha aqui, você passa aqui por cima, ó. Cruzei aqui, ó. Vem aqui, ó. Cruza aqui por cima, ó. Certo? Então você vai fazer um movimento girando a mão direita aqui, ó. Como se você estivesse ligando a chave do carro aqui, ó. Segura aqui para não soltar. Gira como se você estivesse ligando a chave do carro. Agora pega essa ponta do flúor. Passa para o outro lado lá, ó. Agora desliga o carro. Faz um giro contrário aqui, ó. E volta a ponta do flúor carbono para cima. Olha o que aconteceu. Nós começamos a criar um trançado. E você vai fazer isso repetidas vezes, até que essa parte trançada fique com mais ou menos um centímetro. Com essa linha que eu estou usando aqui de 50 libras, a cada três voltas, você para e aperta isso aqui. Como? Ou uma pessoa segura para você com alicate aqui nessa ponta. Ou você morde para que a linha de flúor fique esticada e você pode tracionar aqui o multipilamento. Pronto, fiz isso. E aí você tem que ser rápido. Olha o meu dedo ficando roxo. É porque vai prendendo a circulação. O apelido desse nó é gangrena, justamente por causa disso. Então fiz aqui mais três voltas. Vou apertar. Vou fazer mais três voltas e vou apertar de novo pela última vez. Se você estiver fazendo com a linha mais fina, você vai precisar fazer mais voltas para chegar nesse mesmo centímetro aqui. Linha 50 libras eu fiz nove voltas. Uma linha de 30 libras eu faria umas 12 voltas. Uma linha de 20 ou de 15 libras eu chegaria mais ou menos umas 15 voltas para conseguir esse mesmo comprimento aqui de um centímetro. Agora é só puxar da mão aqui que sai fácil. Olha o dedo como já ficou roxinho. Por isso que chama de gangrena. Mas em questão de poucos segundos ele volta. Já voltou, acabou. Sumiu. Circulou o sangue, acabou. Vamos voltar aqui para o nó. Está aqui o nosso trançado. Posso segurar essas duas pontas aqui. Dá mais uma apertadinha para ficar bem compactado. Não precisa de muita força para fazer isso, mas ele fica bem compactado aqui. As voltas bem justas. Então agora vamos para a segunda parte do nó. Pego essa linha aqui que é a ponta. Boto por cima da linha que vem da carretilha. Pego a linha que vem da carretilha e junto com essa ponta solta aqui, essa pontinha do líder. E aí com essa ponta aqui, a ponta que sobra. Essa aqui é a pontinha do multifilamento. Essa pontinha eu faço uma alça aqui e coloco aqui. Seguro aqui as três. Segurei a linha que vem da carretilha junto com a pontinha e cruzei essa alça que vem aqui do nó. Agora eu pego essa linha que está sobrando aqui, a pontinha da alça aqui. A linha que é a continuidade da alça. Pego ela por dentro da alça aqui. Puxo ela aqui. Fazendo voltas dentro da alça aqui. Fiz uma. Vou pegar ela de novo aqui por dentro. E aí dou a volta aqui por cima. Duas. De novo aqui. Peguei por dentro e vou girando aqui. Três. Quatro. Cinco. Não precisa apertar. Seis. Eu gosto de fazer com sete vezes. E aí eu trago ela para junto do nó aqui. Por quê? Vou segurar aqui para não soltar para mostrar para você. Essa daqui é a ponta solta. Essa outra aqui do multifilamento é que vem da carretilha. E aqui é a pontinha que vai ser cortada do líder. Certo? Então eu juntei as três aqui agora. E vou girar essa alça que eu fiz no sentido de desfazer essas voltinhas daqui. Porque quando eu fiz girar a alça, desfazendo essas voltinhas, desfazendo as voltas aqui com a alça. Olha o que acontece do lado de cá. Vai criando voltas aqui também. Por cima das três linhas. As duas de multi mais a pontinha do flúor. E aí eu continuo fazendo essas voltas aqui. Desfazendo de cima, fazendo embaixo. Desfarço de cima, fazendo embaixo até acabar. Aqui. E nesse momento acabou. Posso ajustar aqui um pouquinho com a mão para ficar mais compactado aqui. Mas para fazer essa alça sumir, é só puxar a ponta solta. Essa ponta solta aqui do multifilamento. Olha a voltinha desfazendo, desfazendo. Foi embora. Sumiu. Não pode apertar muito nesse momento, senão o multifilamento vai dobrar. Vou fazer aqui, porque é só a aula. Mas se eu puxar aqui, ele vai dobrar. Olha o multifilamento dobrando. O multifilamento não. O líder dobrando. Então, não pode deixar dobrar. Para não dobrar, o que a gente faz? A gente pega os dois juntos aqui. E puxa. Aí agora já não tem... Já não vai mais dobrar. Ficou bem compactado o meu nó. A finalização é feita agora cortando os excessos. A gente vai deixar cerca de 2 milímetros aqui na pontinha do fluor carbono. Cerca de 2 milímetros aqui. Cerca de 2 milímetros na ponta solta do multifilamento. Cuidado para você não errar o lado, tá? Então, está aqui. Cortei. Para dar o acabamento, eu vou usar fogo. Vou usar aqui o nosso isqueiro. Pega essa pontinha aqui com muito cuidado. O fogo não pode encostar no nó, porque vai ficar frágil, tá? Então, acendo aqui. Vou devagarinho com isqueiro. Melhor se você tiver isqueiro do tipo maçarico. Começou a queimar aqui, eu já paro, que é para não aproximar do meu nó. Esse aqui é só para não desfiar. Esse de cá é mais importante ainda. Esse daqui a gente vai queimar a pontinha do fluor carbono, até ela fazer tipo um cogumelo. Pronto. Fez. Então, achatou aqui. Ela vai servir de apoio para evitar que esse nó escorregue. Agora, é só esticar aqui. Está feito o nosso nó. SF. Esse aqui não solta por nada. Nunca faça outro tipo de nó. Esse é o nó mais forte que tem para unir multifilamento ao fluor carbono. E não tem como fazer isso com bobina, tá? A bobina faz outro tipo de nó que é mais fraco. Faça só esse aqui. E não tem como fazer isso com o nó que é mais fraco. E não tem como fazer isso com o nó que é mais fraco. E não tem como fazer isso com o nó que é mais fraco. E não tem como fazer isso com o nó que é mais fraco. E não tem como fazer isso com o nó que é mais fraco. E não tem como fazer isso com o nó que é mais fraco. E não tem como fazer isso com o nó que é mais fraco. Obrigado.